Boas malucos! Deu que me deu-se 30 dias aqui num videozinho Num vlogzinho Já, vou-vos contar uma coisa A minha vida Deu um giro De 360 de graus Mas fiquei no mesmo sítio Já, mas eu agora sou mais crazy Porque eu agora caminho acima dos fios das navalhas Porque eu sou o Bué da Crazy Já é maluco, se quiserem Tenho umas meias Eu tenho umas meias Com cada dia da semana Tenho umas meias cada dia da semana Vocês até batem mal dos flakes Porque o Street Já é uma rebelde, se quiserem Tenho umas Monday Tuesday Wednesday Independence Day E tipo, eu descobri que sou o Bué da Maluco Porque... Ya Eu saio com a puta das fucking meias de Monday No dia Friday Parti tu deses Cara Tudo o que vocês já viram até agora Tudo o que vocês viram Ya, ya, vocês... Porque o Street é mesmo maluco É isto, é o que dá o Street Roubonete Ao vizinho Só que não Eu vou descalço pela casa Quando a minha mulher não me vê Ai, que puta Fuma-me crazy Fuma-me crazy Fuma-me crazy Cheguei a comer num restaurante de luxo Cheguei a comer num restaurante de luxo Hã? Com sandálias Pes... Pes... Zé Que... Que puta, velho Bates mal dos flicks Estou-me crazy Eu estou-me crazy, Zé Estou-me crazy Eu jogo com a minha vida na buenas Na buenas A minha vida É um brinquedo nas minhas mãos Eu já cheguei a ir ao McDrive Sem carro, Zé Sem carro Que? 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 Algum problema? Algum problema? Que? Sem querer uma Big Mac Jogo muito com a minha vida, não é? Eu quando estou triste Eu quando estou triste Vou ao McDonald's E peço um Happy Meal Estava triste, Zé Estava triste O que querem que eu faça? Está logo que temos que morrer nesta vida, não é? Eu estou tão crazy, tão crazy, tão crazy Que eu cheguei a passar o Street Fighter Só a dialogar Entendem? Tipo... Ayuk Shhh Doce má Doce má Assim No outro dia No outro dia aconteceu-me uma cena mesmo Tipo brutal Brutal Abri um yogurt E disse para mim Hoje não chupo a tampa de alumínio E deitei ao lixo O que é? Não merece um aplauso? Psss Isto não é qualquer um que faz isso, Zé Não é qualquer um No outro dia estava a ler, é claro Estava a sacar um avião Estava a sacar um... Tirar um bilhetesinho de avião E quando vou na hora de pagar Quando um gajo está a pagar Lá em baixo dizia vermelho assim Vermelho mesmo e grande Dizia a tapa Você quer seguro de viagem ou correr o risco? A mim! A mim! Perguntou-me a mim se eu queria correr o risco E eu... 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 Que vou ao IKEA com o meu próprio lápis Com o meu próprio lápis Eu passei o Mario... O Mario Bros Eu passei sem saltar, Zé Sem saltar Eu passei o Mario Bros sem saltar Ah pois! Ah pois! Faz tu, a ver se consegues Não é tão... Não está tão gracioso O meu Zé Não E é isso, malucos Malucos Tinha esta ideia na cabeça Tinha esta ideia na cabeça Tinha uma ideia Tinha esta ideia na cabeça De fazer um tipo Uma espécie Não sei como é que se chama isto Uma espécie de comédia Ah... O ando vou dizendo coisas Esta... Esta ideia que eu estive a fazer aqui Estive a apontar no bloco de notas Olha que a Leica Player me enviou Ah... Apontava todos os dias uma cena Tipo... Estou tão maluco Tenho o BES Tenho tipo... Que eu não pus Tenho as cenas Mônica daquilo que notas Estou tão maluco Como o presunto pelo branco Estou tão maluco Que como os Jogurtes líquidos Com colher de sopa Essas foram umas cenas... Descartadas E é isso, malucos Espero que vocês tenham gostado Deem um forte apoio Se vocês quiserem mais Ah... Por exemplo, este vai ser o título Não sei o que eu vou pôr Sou Tão Crazy Se calhar vais ver isso Sou Tão Crazy Vai ser o título Se calhar outro vai ver A falar sobre Festas de álcool Dentre amigos Se calhar vai vir Cenas variáveis Cenas A falar dos parkings Carros A falar de mulheres Não sei Cenas Cenas assim Random É-se Eu tinha uma grande vontade De fazer isto Sabem que o meu sonho Sempre era Tentar fazer-vos rir um bocadinho Espero que vocês tenham curtido Espero que tenham feito aqui Uma boa comédia E vocês Tenham se divertido A ver o meu vídeo Ok? Até a próxima Espero que tenham gostado E fui!